Imitação de Cristo Porto Maggi de Kempis Livro terceiro da Consolação Interior Capítulo 48 O Esplendor da Eternidade e as Angústias Desta Vida Como é feliz a estadia na Cidade Suprema Esplendorosa eternidade Jamais obscurecida pela noite Em radiação da Verdade Suprema Dia sempre alegre, seguro e jamais contrastado Que se ilumine a eternidade e termine o tempo A luz perpétua brilha para os santos e se reflete de longe em espelho Desde já para os peregrinos da terra Os cidadãos do céu aí se rejubilam Enquanto na terra, amarga e maçante, gemem os degradados filhos de Eva No tempo, os dias são curtos e ruins Cheios de dores e angústias Vemo-nos manchados por muitos pecados Dominados pelas paixões Oprimidos por temores Estenuados pelas preocupações e pela sede de curiosidades que nos dissipa Cheios de vaidades e de falsidades Sofrendo por causa dos trabalhos assediados pelas tentações, debilitados pelos prazeres e castigados pela pobreza. Quando terão fim tantos trabalhos? Quando seremos libertados da mísera servidão dos vícios? Quando poderei pensar somente em Ti e contigo plenamente me alegrar, Senhor? Quando me livrarei de tudo que no corpo e no espírito limita a minha liberdade? Quando alcançarei a paz sólida, imperturbável e segura, paz interior e exterior, paz completa e definitiva? Bom Jesus, quando Te verei? Quando completarei Teu reino de glória? Quando serás para mim tudo e todos? Quando estarei contigo no reino eternamente preparado para Teus amados? São Mateus capítulo 25 versículo 34 Pobre, estou exilado nesta terra hostil, em que as guerras acontecem todo dia e que são tão grandes os infortúnios. Consola meu desterro, me diga minha dor, pois todo meu desejo está voltado para Ti. Pesa-me tudo que este mundo oferece como alívio. Desejo estar intimamente unido a Ti, mas não o consigo. Desejo as coisas do céu, mas me vejo oprimido pelas da terra, vítima de minhas paixões imortificadas. Desejo tudo superar espiritualmente, mas sem querer estou sujeito à carne. Homem infeliz, luto comigo mesmo. Tornei-me um peso para mim. Jó capítulo 7 versículo 20 Pois o Espírito me puxa para o alto e a carne para baixo. Como sofro quando o Espírito, mergulhado no céu, se vê assediado por uma onda de tentações e pensamentos vãos, que se assaltam na oração. Ó Deus, não fiques longe de mim. Salmo capítulo 71 versículo 12 Não rejeiteis com ira o teu servo. Salmo capítulo 27 versículo 9 Teus relâmpagos despecem os inimigos. Dispara tuas flechas e afugenta-os. Salmo capítulo 144 versículo 6 Atrai para Ti todos os meus sentidos. Faz-me esquecer todas as coisas mundanas. Dá-me rejeitar e desprezar toda imaginação viciosa. Socorre-me, eterna verdade. Não me deixe ser enganado pela vaidade. Vem, celestial suavidade, e afugenta toda impureza. Perdoa-me, e Tua misericórdia seja indulgente sempre que pense em outra coisa, além de Ti na oração. Reconheço, tem muitas vezes cedido às distrações, pois não me encontro de fato onde está sentado o meu corpo, mas por onde vago o meu pensamento. Encontro-me onde está o meu pensamento, que em geral está onde se encontra o meu amor. Em geral, onde me compraso naturalmente ou por costume. Por isso, verdade eterna, disseste claramente, onde estiver o Teu tesouro, aí estará também o Teu coração. São Mateus capítulo 6 versículo 21 Quem ama o céu, pensa nas coisas celestes. Quem ama o mundo, se satisfaz com as alegrias do mundo, e se entristece com suas adversidades. Quem ama a carne, fica sempre a imaginar o que é carnal. Quem ama o Espírito, deleita-se com os pensamentos espirituais. Falo, ouço, e trago comigo as imagens daquilo que amo. Feliz quem, por Tua causa, Senhor, abandona todas as criaturas, violenta a natureza, e crucifica com culpicência no ardor do Espírito, para que, serenada a consciência, te ofereça a oração pura, tornando-se digno do coro dos anjos, tendo excluído interna e externamente tudo o que é terreno. Rezemos São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.